Hoje eu vim pra tirar onda, vim pra causar zum 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 De rolezinha no baile, montadão na R1 As piranha fica louca, vem babando na quadrilha Nós joga na cara delas e manda cair pra cima Isso aqui tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Um quilo de ouro maciço é que te faz um bom rapaz Embicamos no progresso, logo estouramos no norte Isso é o poder paralelo que é gordinho de rabote Iphone tá carregado, a chave dá na vida o burro As piranha já no print, tem mulher pra todo gosto Se é fiel, cola pro bode, se não for, corre e se esconde Hoje a vida não tá fácil pra quem quer ser super-homem Caralho, mexo no microfone aqui, vai, vai, ó Nós só tá tirando onda, picadilha de jefão Quem plantou prosperidade, hoje tá colhendo de frango Tá de aro 24 ou tá de mil cilindrada? Tá gozando mais que nunca, vivendo na cachorrada Nós só tá tirando onda, picadilha de jefão Quem plantou prosperidade, hoje tá colhendo de frango Tá de aro 24 ou tá de mil cilindrada? Tá gozando mais que nunca, vivendo na cachorrada Isso aqui tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Um quilo de ouro maciço é que te faz um bom rapaz Embicamos no progresso, logo estouramos no norte Isso é o poder paralelo que é gordinho de balote iPhone tá carregado, a chave dá na vida o burro As piranha já no print, tem mulher pra todo gosto